Mais importante, a trajetória é muito mais importante que a chegada. Olá pessoal, daqui a pouco tem eliminação no Power Couple Brasil 6. E o Nain parece que já está sentindo a sua eliminação. Ele resolveu se despedir dos seus amigos lá na casa. O famoso grupão que ficou muito triste. O Pelanza chegou a falar pra ele não ficar se despedindo porque tem certeza que ele vai voltar e o público vai salvar ele dessa vez. Gabi ficou muito triste e chorou ao pensar que Nain e Andréia pode ser eliminado não se salvo pelo público na DR de hoje. O grupão está cada vez mais unidos e totalmente separado do G3. Como vocês viram aí no vídeo, nenhum dos G3 estava sentado no sofá. A casa está bem dividida. E daqui a pouco o grupão vai ter a resposta que eles tanto esperam sobre Brenda e Matheus e Adriana e Albert. Eles têm certeza que um dos três casais vai ser eliminado e não será salvo pelo público. Principalmente porque circulou na casa um comentário sobre Albert ser preconceituoso. E eles acreditam, o grupão acredita que Adriana e Albert podem ser eliminados por causa disso. Mas eles acabaram esquecendo que Nain e Andréia também foram bem preconceituosos chamando Matheus de bichona. Mas mesmo assim o grupão segue firme e confiante que Nain e Andréia serão salvos pelo público na eliminação de hoje na DR. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam sobre isso. Se gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão. Tchau. Tchau.